Mesmo sabendo que você não me quer mais Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Pode querida desprezar-me não me importo Eu continuo só gostando de você Não quero mais amar ninguém na minha vida O nosso amor pra mim foi uma lição Me apaixonei agora não sei o que faço Para tirar você do meu coração Minha querida, meu benzinho, minha flor Eu quero o seu amor Nasci para me amar Não é preciso me deixar da mão assim Você nasceu para mim Não adianta me tocar Mesmo sabendo que você não me quer mais Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Pode querida desprezar-me não me importo Eu continuo só gostando de você Não quero mais amar ninguém na minha vida O nosso amor pra mim foi uma lição Me apaixonei agora não sei o que faço Para tirar você do meu coração Minha querida, meu benzinho, minha flor Eu quero o seu amor Nasci para me amar Não é preciso me deixar da mão assim Você nasceu para mim Não adianta me tocar Minha querida, meu benzinho, minha flor 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 Minha querida, minha flor